Eu preguei com o Congresso que eu queria entrar, né? Eu vim lá de Jaraguá, vim na toga, correndo risco de não achar. Aí eu achei alguns que vendiam, mas queria dois contos. De repente eu achei um, ó, mil e quinhentos. Não, mil eu pago. Como nós é mineiro, né? Ela chora. Ele não é cambista, é particular. Ele falou que não quer mais assistir o jogo, vendeu pra mim. Mostra aí pra gente. Você não acha que isso tem algum problema, não? Não, não. Isso aqui é porque essa parte aqui, ela solta, destaca. Mas você não fica com nenhum medo? Até o momento, não. Você que deixou eu com medo agora. Eu vou conferir agora. Eu vou lá no negócio da pílula pra eu conferir a ver a cidade desse ingresso. Tá bom, gente.